Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa... Eu estava refletindo aqui enquanto você falava que uma empresa desse tipo, com uma equipe, com objetivo alinhado, acaba sendo um mastermind. E isso aconteceu antes de existir uma empresa, quando eu conheci a Malu. Isso acontece o tempo todo e é uma coisa fantástica, porque se a gente for parar para pensar na evolução da humanidade, o que nos trouxe até aqui foi, entre aspas, a capacidade de fazer um mastermind. Eu estou pegando uma ideia do Harari, que gravou para a gente na Finclass, aquele documentário da História do Dinheiro, maravilhoso inclusive, assistam, onde ele mete o pau em cripto, falando que cripto é uma involução, porque tirou a confiança da moeda, mas ele quis receber não em pesos argentinos ou reais, ele quis euros. Mas enfim, o Harari fala que o ser humano tem vantagens sobre os outros animais. E uma dessas vantagens é que a gente consegue acreditar em coisas que não existem e colaborar em torno disso. Então a pessoa que acredita, por exemplo, em uma empresa. A empresa só existe que a gente acredita nisso. Todo mundo assinou um papel, criou uma pessoa jurídica, e quando a gente vende um curso, não vai para o bolso do Tiago, não vai para o bolso do Lucão, do Kaique, vai para o bolso da empresa e depois de pagar os custos da empresa investir, que aí vem alguma coisa para o bolso dos sócios. Então a gente acredita nessa estrutura que ela fisicamente não existe. Eu enxergo o mastermind exatamente da mesma forma. E por que é tão poderoso isso? Porque como o Tiago disse no começo do podcast, o conhecimento está disperso para a sociedade. Por mais inteligente que seja uma cabeça, como o mundo é muito complexo, uma pessoa sozinha não tem todas as respostas. Mas se essa cabeça boa se junta com outras cabeças boas, e todas tentando resolver o mesmo problema, a chance de obter a resposta é muito maior no final das contas. E aí, cara, você está falando sobre o conhecimento disperso pela sociedade. Napoleon Hill diz que tem três tipos de fontes de conhecimento. Está ruim aqui, cara? Está muito ruim? Agora está muito melhor. Muito melhor? Cara, olha só. Nossa, cara. Napoleon Hill diz o seguinte, ele diz que conhecimento é poder. Por que ele diz que conhecimento é poder? Porque as coisas primeiro acontecem na sua cabeça e depois acontecem aqui fora. Então primeiro acontecem no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, o primeiro acontece aqui através do seu conhecimento e depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, as fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleon Hill diz que tem três tipos de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que é a inteligência infinita. A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleon Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala quando o conhecimento está disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder, mas você não lê o livro, então, cara, você não adquiriu esse conhecimento. Mas ele existe, ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo tem museu, você tem livro, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então, essas três fontes de conhecimento são o que vão gerar as três fontes de poder na sua vida. Então, ele diz que, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for no Mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Agora, na prática, Perrucho, o que você acha, cara? Assim, a gente está falando de Mastermind, e tal, mas e na prática? O que você acha que tem que fazer para formar um bom Mastermind? Posso contar uma história prática? Eu acho que quando...